É isso aí, galera. Estamos aqui de novo, mais uma vez, começando agora uma nova fase, atividade 2, introdução 1. Pode colocar na tela, por favor. Olha só, eu sou o professor Magno, estou fazendo essa apresentação aqui do nosso componente curricular Eficiência Energética. É o aprofundamento, ciência e ação, é isso mesmo, aquele da unidade curricular, Projeto Casa Sustentável, que já falamos aqui algumas vezes a respeito da importância da gente pensar sustentável, não é verdade? E aqui a gente está concentrado justamente nessa questão da energia, como é que a gente faz para melhorar a eficiência, economizar um pouquinho de energia e tudo mais. Só que junto com esse assunto, junto com o assunto energia, primeira coisa na largada, eu preciso ter uma noção de como é que eu faço aí as transformações energéticas. Já foi palco, já foi aí conversa que nós tivemos algumas vezes nos módulos passados e hoje a gente vai dar mais uma continuidade, tanto na transformação, quanto nesse aspecto também, ali da potência dos aparelhos, quanto que eles conseguem ali ter de eficiência, quanto que eles conseguem ter ali de, digamos, de eficácia para eu poder ter aí justamente o desenvolvimento sustentável que faz parte aí, é um dos eixos que a gente vai desenvolver. Então, vamos começar com alguns lembretes? Vamos lá. Nas aulas do Centro de Mídias, elas podem apoiar aí o seu desenvolvimento, mas depende muito de você fazer as coisas que a gente coloca aqui com uma sugestão, mas é uma sugestão muito boa, veja só. Elabore uma rotina de acompanhamento das aulas do componente de eficiência energética. Aí, anotando o tema da aula, qual foi o dia da exibição, fazendo essas anotações em seu diário de bordo, juntamente ali com as possíveis questões que você vai levar ali para fazer a sua pesquisa, as suas questões que você vai levar ali também para você poder implantar aí o seu projeto, inclusive o esboço do seu projeto, que deve ter começado com alguma coisa, com alguma ideia, com alguma temática e tudo mais, e ao longo do tempo ele pode ter e deve ter tido ali alguns acertos, alguns, digamos assim, algumas flexibilidades, algumas coisas que você foi mudando ao longo e a gente, pelo diário de bordo, a gente consegue ver isso, né? Muito bem. Acesse e realize as tarefas que ficam também disponíveis para você, que é uma forma também de você ver como é que você está aí dentro do conhecimento que a gente tem colocado aqui, com algumas perguntas muito pontuais sobre temáticas que são sempre muito importantes. Siga também as orientações e recomendações da próxima aula para fazer a pesquisa e não esquece, volta aqui, não esquece também, vai aparecer sempre o link para você ao longo da nossa explicação, como vai aparecer agora daqui a pouquinho, você fazer a avaliação da nossa aula, aparece o carry code, aparece aí o linkzinho para você fazer a avaliação dessa aula, dar sugestão, ver o que a gente pode melhorar, nossa ideia aqui é sempre melhorar e aprimorar as nossas exposições de aula para você. Bom, os objetivos deste componente que a gente vai tentar já levantar aqui nessa introdução primeira é, vamos lá, aprofundar as habilidades relacionadas ao eixo investigação científica, que a gente tem sempre que ter aí na antena, realizar uma pesquisa bibliográfica associada aos processos de transformação de energia e também de eficiência energética. Eu vou falar um pouquinho mais demoradamente sobre essa questão da pesquisa bibliográfica, logo agora no comecinho e lá no finalzinho do nosso módulo de hoje, tá bom? Retomar a questão norteadora sua, do seu projeto e pensar estudos e investigações relativas a esse projeto no sentido de começar a mobilizar ali possíveis soluções. Soluções do quê? Vamos pensar em soluções aí de recursos de uma casa mais sustentável, né? E é isso que a gente vai tentar fazer. Como eu já falei aqui algumas vezes já, e até algumas vezes já cansativo, né? Do Diário de Bordo, eu preparei aí na aula de hoje alguns tutoriaizinhos, né? Então, eu vou falar um pouquinho da bibliografia, que eu acho que a gente precisa, vou falar um pouquinho de unidade, falar sobre algumas considerações de perda energética na hora da transformação, falar da própria transformação, mas eu vou falar também um pouquinho, é claro, te dar uma orientação aí de Diário de Bordo. Olha o que eu fiz, eu fiz um resuminho aí para você, aí na tela, ó. O Diário de Bordo nada mais é do que um caderno de registros científicos pautado na investigação científica para registrar e acompanhar as aprendizagens construídas no seu percurso. Ele também pode ser importante para avaliar a sua evolução aí dentro do tema de estudo e servir ao professor aí, o seu professor aí da sua escola, para identificar as dificuldades encontradas, mas também as competências socioemocionais envolvidas e as situações coincidentes e ou inéditas para análise de fatos. Esses fatos, eles são muito importantes porque eles têm ali justamente com a objetivação que a gente acabou de falar, de trazer o seu projeto para a sustentabilidade. E também para tomada de decisões e correção de rumo e orientação dos procedimentos utilizados, se precisar. Se você tiver no rumo certo, o professor só vai falar, tá legal, vai por aqui. Se tiver alguma coisa que precisar, para uma, o professor vai falar, olha, talvez aqui seja melhor você fazer tal coisa, mudar esse procedimento. Dentre os procedimentos, a gente não pode esquecer este que não pode faltar como matemática extremamente importante para você, que é o que a gente sempre repete aqui e tudo mais, que é a pesquisa bibliográfica de confiabilidade. Então, olha só, a essa altura, no nosso componente, você já deve ter realizado algumas pesquisas sobre energia associada aos processos de transformação, não é verdade? E também deve ter aprendido, junto com isso, com orientação do seu professor, conversando com a sua galera a respeito da pesquisa bibliográfica. Primeiro, tem uma forma de citação que é muito bacana você aprender e aprender e usar. E sempre que você fizer, fazer, sempre que você fizer a pesquisa bibliográfica de qualidade, fontes confiáveis e tudo mais, que você treine escrever isso no seu diário de bordo. Eu até sugiro que você tenha lá no seu diário de bordo, até uma parte destacada para você colocar de onde é que você está tirando ideias, e são muitas, né? Por exemplo, os próprios vídeos que você assiste aqui, as nossas transmissões e etc., elas podem representar uma fonte bibliográfica de pesquisa. Também, como exemplo, a gente pode colocar, olha só, aí eu destaquei até algumas fontes aí, apenas a título de exemplificação, mas de repente, elas estão aí na citação, mas são fontes que a gente, de repente, pode usar mesmo de verdade, de fato, né? Você pode tirar um print da tela ou copiar enquanto você dá pausa no seu vídeo, enquanto a gente está aí assistindo, olha só. Esses dois autores do primeiro parágrafo, olha só, eles escreveram ali um artigo, o princípio de conservação de energia, a convergência dos diferentes sentidos. Então, de repente, você leu um artigo, te interessou, anota ali o nome dos autores e tudo mais, tem uma regra da BNT que aí não está sendo seguida. Isso daí, eu só anotei para você, é tipo uma anotação do meu diário de bordo. Depois, quando eu tiver com o meu trabalho, o meu projeto lá, bonitinho, já para passar tudo para a BNT, aí então eu passo, então é fácil de pegar isso daí e passar para a regra. Aí é só uma anotação de onde é que eu tirei algumas informações. Também na segunda anotação, que é do Martins e Maier ali, a conservação de energia, que está nos cadernos, é também um artigo científico, cadernos de história e filosofia da ciência. E por último, tem um livro, que é do Alberto Gaspar, que é Física, volume único, deve ter até aí na sua escola, ali eu tenho Física do Ensino Médio, volume 1, justamente porque trata das conservações de energia. Só que essa fonte aí bibliográfica, eu peguei ali do livro do professor. Então você vê que todos eles têm a ver, têm coerência com a temática, evidentemente, que a gente está trazendo aqui. Uma outra fonte que pode trazer informações e tal é a internet nos seus diversos segmentos. Por exemplo, quando a gente fez ali aquela... Lembra que na aula passada, coloca na tela aí que o pessoal vai lembrar. Olha só, lembra que a gente fez ali algumas considerações com o simulador, não é verdade? A gente usou o simulador, situações ali de transformações de energia, com a pedalada de uma bicicleta, com a queda d'água, também com a utilização de vapor de uma chaleira, analisou ali algumas temáticas, algumas perdas que ocorrem da energia enquanto no seu curso e tudo mais. E praticamente chegamos aí a uma conclusão, uma conclusão até lógica, de que um aspecto importante a ser considerado é a célula fotovoltaica. Inclusive, a gente trouxe aqui uma animação da célula fotovoltaica que está aparecendo aí para você. Como a gente fez todo esse trabalho, o que acontece? Você pode fazer essa citação tal qual está aparecendo ali para você do lado direito, acima ali do intérprete de Libras. Olha só, a fonte de onde eu tirei e a data que eu acessei foi em 16 de março deste ano. Então, eu acessei isso daí, é a minha fonte de onde eu tirei. Isso se eu quiser fazer um esquema, pode voltar um minutinho para mim. Se eu quiser fazer um esquema de elaboração, eu quero colocar uma célula fotovoltaica aqui, fazer uma ligação aqui para uma bateria, enfim, colocar umas lâmpadas de LED assim e assim, quero ter um desnivelamento aí do terreno para eu poder fazer uma jogada assim e assim. Você vai fazer um projeto, de repente você encontrou um simulador que faz isso na internet. E se você esquecer? E se o seu professor perguntar de onde é que você tirou essa simulação? Você tem ali registrado e tudo mais, é para isso que serve o diário de bordo. Ufa, eu acho que essa parte aí, bibliografia e utilização do seu diário de bordo, representou uma boa parte, mas eu espero que você tenha entendido. Vamos para a segunda parte da nossa exposição de hoje, que também é uma coisa que pode e será bastante útil para você. Mas isso não quer dizer que só o que a gente vai trazer aqui será fonte inesgotável de todas as informações e criatividades que você precisa. Não, aqui a gente traz uma noção que sempre precisa mais da sua participação e mais de mim para te dar uma ideia do que fazer, para te dar uma ideia de problemas, para te dar uma ideia de soluções, para te dar uma ideia de considerações que devem ser feitas. Então, a gente começa por aqui, olha só, nessa animação, pode rodar na tela por favor, olha só. Aí a gente tem um esquema de uma lâmpada funcionando. Na verdade, eu tenho aí duas lâmpadas que a gente testou aqui. É importante que você considere sempre, aí no nosso estudo de eficiência energética e tal, a gente falou de lâmpadas elétricas de algumas ordens. Essa que aparece agora para você aí na tela é uma lâmpada incandescente. Essa que aparece na tela aí para você é uma lâmpada eletrônica, uma lâmpada fluorescente compacta. As duas, ambas, utilizam a energia de uma bateria. Para ela usar, eu trouxe um elemento novo aqui para a gente, que talvez seja muito importante para você. Que é, pode voltar aqui um minutinho só para mim. E ali, vamos deixar essa figura aqui e vamos para a tela. Dá para ser? Vamos lá? Os desenhos aqui, olha só. Aqui a gente tem, deixa eu chamar aqui a caneta. Aqui a gente tem, olha, um elemento conhecido da gente, que é a lâmpada. Aqui a gente tem um elemento conhecido da gente, que é o fio condutor. Certo? Inclusive, seguindo aqui o caminho da corrente elétrica pelo fio condutor, você vê que ele vem aqui. O que vem por aqui? Aqui vem a corrente elétrica. Essa corrente elétrica, quando ela chega aqui, essa chave, olha, tem uma chave aqui, olha. Essa chave limita se eu vou liberar a corrente ou interromper. Aqui ela está fechada. Então, liberou por aqui. No caso de eu abrir essa chave, eu interrompo a corrente. Então, eu só ligo essa lâmpada, dando sequência, dando fluxo à corrente elétrica com a chave fechada. A chave, então, é um elemento importante do seu circuito, caso você esteja pensando, e provavelmente está, em fazer um projeto para acender lâmpadas com energia elétrica. Ou acender, ou usar algum dispositivo aí que usa corrente elétrica. A corrente elétrica também, ela tem aqui uns elementos importantes, que é de existência, veja só você. Ela só vai existir, a corrente elétrica só tem origem, se eu tiver esse troço aqui. Mas, Magno, o que é isso aí? Volta aqui um minutinho para mim. Olha só. Está marcado ali 12V. Quer dizer, 12 volts. Isso é a diferença de potencial. É a voltagem. Se você não estabelecer uma diferença de potencial, uma diferença de volts, de potencial elétrico, que é medido em volts, de um ponto para outro, você não tem corrente elétrica. É preciso que você estabeleça uma corrente elétrica. Para isso, você precisa de uma fonte. Essa fonte vai fornecer aí a diferença de potencial, a tensão, a partir do momento que tenha diferença de potencial. Mas, Magno, eu não entendi muito bem essa coisa de diferença de potencial. Vamos voltar para cá que eu vou te mostrar facinho. Olha só. Em geral, nas baterias ou nas pilhas, você tem isso muito fácil, que é assim, polo positivo, polo negativo. Eu poderia, então, admitir que o potencial aqui, desse lado, é positivo. e desse lado aqui, é um potencial negativo. Logo, há uma diferença muito grande entre um lado da bateria que tem elétrons, de montão, e de outro lado que tem falta de elétrons. E aí, você vai ver que se um lado está precisando de elétron e o outro tem elétron para dar, eu vou conseguir estabelecer uma diferença de potencial. Tá, jogou essa diferença de potencial no circuito, o que vai acontecer? Corrente elétrica. Jogou a corrente elétrica em um circuitinho como esse, mas está muito rabiscado isso aqui. Sabe o que eu vou fazer? Eu já vou voltar para você aí. Um circuito simplificado. Esse, ele é elaborado para você ter uma noção prática do negócio. Agora, vamos primeiro, antes de eu te mostrar um esqueminha para a gente fazer esse aprofundamento, vamos ver algumas coisinhas com cuidado que eu acabei de falar para você. Na tela, olha só. Energia pode ser obtida, por exemplo, pela transformação de energia mecânica, como acontece nas usinas hidrelétricas. A gente já falou isso para você. A unidade convencional de energia é o joule. Já a potência é uma relação estabelecida entre a energia e o tempo. Na verdade, a gente tem como potência a energia dividida pelo tempo. E a gente pode considerar que a rapidez que a energia consegue se desenvolver, ou a rapidez com que eu consigo transferir a energia para um sistema, ou o trabalho que eu consigo resolver, a rapidez que eu realizo um trabalho, é igual à potência. Da mesma forma, eu ainda posso isolar e escrever que energia é a potência vezes o tempo. A unidade, sempre lembrando, convencional de potência é watt, e 1 kW, lembrando também, corresponde a 1.000 watts. Agora, vamos à corrente elétrica. Você está vendo que eu estou separando aí tudo? Pode voltar para mim um minutinho. Estou separando tudo para a gente esmiuçar e a gente aprofundar em cada item. Corrente elétrica. Vamos lá. Vamos pensar só na corrente elétrica. Vamos para a tela de novo. Olha lá. Na corrente elétrica, eu vou precisar de um condutor. Geralmente, os condutores são metais. E esses metais já têm elétrons. Então, o que eu chamo, na verdade, de corrente elétrica? A corrente elétrica é um movimento ordenado de elétrons. É um movimento ordenado de elétrons. Então, você está vendo que está representado aqui nos elétrons? Que eles estão, a maioria deles, ou quase todos aqui no desenho, todos eles, né? Olha que bonitinho. Eles estão passando aqui pelo fio. Se eu fizer, se eu cortar uma fatia do fio aqui, se eu cortar uma fatia do fio aqui, está cortado aqui, uma lâmina. Sabe aquela da mortadela, que você pega a mortadela, ela tem ali uma barra e você corta uma fatia? É isso daí. Se você cortar uma fatia e conseguir contar quantos elétrons estão passando nessa fatia aqui, em um segundo, você vai ter, então, o cálculo da corrente elétrica. O cálculo da corrente elétrica, então, é a quantidade de carga dos elétrons dividida pelo tempo. Se o tempo estiver em segundo, e eu calcular isso daqui, a quantidade de cargas que entram em um condutor por segundo, aí, então, essa unidade vai ser ampere. Ah, professor, agora eu já lembrei. Esse ampere é de corrente elétrica. Tem nos fusíveis e tudo mais. É isso daí. Só que quando acontece toda essa parada aqui, enquanto os elétrons estão atravessando aqui, em altas energias, uma porção deles, o fio vai esquentando. Todo condutor vai esquentar. Vai esquentar muito. E esse aquecimento, a gente chama de efeito joule. Ah, Magno, lembrei, é aquele que está no resistor. É isso mesmo. É ele que está no resistor. E aqui eu tenho representado um resistor elétrico que justamente pega a corrente elétrica, joga fora todo o calor, perde ali a energia em forma de calor, e dá aquela acalmada, digamos assim, para os elétrons, para a corrente elétrica. Ou seja, se a gente considerar assim, os elétrons estão vindo aqui com uma intensidade gigantesca, passando ali, fervendo o negócio. Quando eles encontram um resistor no caminho, o próprio nome já está sugerindo isso, há uma resistência imposta por esse dispositivo porque ele tem um material muito resistivo aqui, que é o carvão. Então, os elétrons vão dar uma brecada ali, a corrente elétrica vai dar uma acalmada, vai dar uma segurada, vai estar... Então, você imagina que, por exemplo, essa seta aqui é uma quantidade de elétrons que está entrando aqui desordenadamente, já esse aqui é uma outra, e essa aqui é maior ainda. Então, o nervosismo desses aqui, com esses daqui, com esses daqui, são diferentes. Esse, 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 são diferentes. Aqui eu vou dar uma segurada, e quando sair a corrente elétrica aqui, ela vai sair de uma maneira mais controlada, uniforme, ajustada, atenuada. É para isso que serve, então, o resistor, esse elemento importante. Olha aí um circuitinho que tem aí um resistor, já com o elemento chave. Você sabe e entendeu lá, né? A hora que eu fechar a chave, o que vai acontecer? Aqui eu tenho um polo positivo da pilha, tenho um polo negativo da pilha. O que vai acontecer? Aqui eu tenho um potencial elétrico, aqui eu tenho um potencial elétrico. Deu diferença de potencial, BUM! Corrente elétrica estabelecida. Corrente elétrica circulando e rodando aqui no circuito. Chavinha fechada passa, sobe, 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 passa pelo resistor, dá aquela segurada aqui, dando uma acalmadinha e sai mais tranquilo. Pronto! Aí volta aqui. Circuitinho simples, resistor, gerador, quer mais? Simplificando é isso daí, resistor, aqui eu tenho um gerador com destaque para o ponto positivo e o ponto negativo, positivo, na verdade, os potenciais, os polos. E aqui, olha que bonitinha. Deixa eu escrever para cá, senão vai ficar bem ali na frente. E aqui eu tenho a chave. Essa chave ficou meio feinha. Pronto! aqui, olha que bonitinho simples. 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 E a chave? Circuitinho simples, tudo ali. Você vai precisar fazer isso, viu? Eu estou falando para você que você vai fazer esquema aqui do seu projeto. Bom, vamos fazer uma revisão, uma retomada geral, então, do que a gente falou hoje aqui e das aulas passadas, introduzindo o que vem aí pela frente no nosso território. Olha só, a potência elétrica é uma grandeza medida pela energia elétrica. A gente já viu lá e tudo mais. Mas e para fazer cálculos, Magno? O que me interessa são cálculos. Eu quero cálculos. Por quê? Porque eu quero transformar a energia elétrica em algum outro tipo de energia, tipo luminosa, pode ser mecânica, pode ser também de calor e tudo mais. O que é potência? A rapidez com que uma quantidade de energia elétrica é transformada durante o intervalo de tempo e pode ser calculado pela fórmula linha. Ó. Energia dividido pelo tempo. Tranquilão. Está anotando tudo aí no seu diário de bordo. Ó. Energia e tempo. Agora, hoje, eu quero te apresentar aqui uma nova formulinha de se calcular que tem a ver com o que a gente está falando hoje. Olha que bonito. Olha que lindo. Pio. Olha aí. O que fez Pio? A potência fez Pio. A potência é a corrente elétrica vezes a diferença de potencial. Ai, Magno, não entendi. Me explica isso de novo. Eu entendi mais ou menos. Tá bom. Eu vou voltar. Lembra que eu te falei aqui? Aqui, ó. Quando a gente tem um gerador, no gerador, a gente tem... Geralmente, a gente tem os volts que valem ali. Geralmente, a gente tem U no gerador. Sem entrar em muitos detalhes, U quer dizer diferença de potencial elétrico e o que interessa agora, a unidade é volts. U quer dizer você pegar os volts. Ah, entendi. Se eu pegar os volts, então, isso é U. Isso. Aí, não tem a corrente elétrica que é estabelecida. Quando eu tenho U e a chave está fechada, não passa a corrente elétrica que vai entrar, por exemplo, num resistor? Então, se eu quiser calcular a potência desse resistor ao ser submetida por uma corrente elétrica I, é só fazer U vezes I. o melhor. Quer deixar mais engraçado? Tá bom. Vamos lá. É só você fazer o que eu faço, então? Eu faço piu. Eu calculo, então, a potência dissipada pelo resistor. Agora você entendeu. Agora você entendeu. Muito bem. Agora sim. Então, essa fórmula nova vai ser útil para a gente, para a gente ver quanto que eu estou perdendo. Se é que eu vou perder, às vezes eu posso ganhar. Não, você vai ter perdas. Por quê? Porque sempre que eu tenho a energia total, vamos supor que eu tenho uma energia total de um aparelho qualquer e tal, e eu coloco, sei lá, tem uma tomada, tem uma bateria, enfim, eu coloco isso num receptor, que é um dispositivo, um eletrônico que vai receber, e que uma parte dessa energia efetivamente eu vou transformar naquilo que eu quero. Energia luminosa. Mas tem uma parte que eu vou perder, que é a energia dissipada. E geralmente essa parada aí é muito importante porque essa energia dissipada aqui que eu perdi, tal, eu estou falando hoje aqui justamente, e já falei muitas outras vezes, eu perco na forma de calor. E nessa fotinho aqui, se você olhar bem de pertinho você vai ver que esse medidor de temperatura está pegando justamente o que eu perco de calor com o meu notebook de alta tecnologia funcionando. É, ele esquenta. Sabia dessa? Volta pra mim aqui um minutinho conversar com essa galera aí, olha só. Todos os aparelhos quando conduzidos por uma corrente elétrica que tem condutores vão gerar energia térmica e vão perder. É por isso que a gente está te ensinando aqui, é por isso que a gente está aqui dando esse componente pra você, eficiência energética. Então, isso é um foco básico pra você. E pra você treinar essa parada, pra você pensar nisso, eu vou deixar a próxima da próxima aula, que é esse probleminha aqui, ó. A eficiência de um processo de conversão de energia é definida como a razão entre a produção de energia ou trabalho útil e o total de entrada de energia no processo. Aí a figura mostra isso daí. Nesse caso, a eficiência geral será igual ao produto das eficiências, será igual ao produto das eficiências das etapas individuais. A entrada de energia que não se transforma em trabalho útil é perdida sobre as formas não utilizáveis, como resíduos de calor, acabei de falar. Aumentar a eficiência dos processos de conversão de energia implica economizar recursos e combustíveis. é isso que eu quero. Das propostas seguintes, qual resultará em maior aumento da eficiência geral do processo? Aí você tem alternativa A, alternativa B, alternativa C, alternativa D e E. Quero saber e na próxima aula a gente conversa qual você escolheu. Vai esquecer? analise aí, dá uma olhadinha na nossa aula, vai aparecer para você aí a avaliação da nossa aula, não esqueça. E na próxima a gente volta com esse exercício que para a gente é uma pesquisa. Até a próxima, galera. tchau, tchau.